Fala jovem beleza tudo bem com vocês bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Fiote013 e hoje como vocês podem ver estou com o pessoal a minha esposa aqui ó a Luana fala um oi para a câmera aí Luan, tá meio desanimado, acabou de almoçar ó cara dá preguiça aqui ó meu irmão Jojo, e aí Jo, Jojo tá com vergonha que tá perto da Grazi e galera oi no vídeo de hoje, uma toquinha aí dá um treino tirei os retrovisores aí ó para vocês verem eu vou fazer aí vou dar uns graus aí meu irmão que vai segurar a câmera para nós e hoje galera para vocês verem aí ó é a plaquinha da Dolly velho infelizmente a Dolly cancelou o patrocínio enquanto o pessoal falar aí ó cancelou o patrocínio aí ó então já sabe né tem uma forma de você patrocinar o canal então deixa deixa seu like já se inscreve no canal já ativa o sininho de notificação já deixa um monte de comentário aí hashtag grau grau de rua e bora para o vídeo eu vou passar a câmera para o rapaz aqui que vamos dar um grau hoje vai sair né vamos aí mãe e aí batido dá um grau tá claro que tá eu não não dei as camisetas no cara manchou pô foi que eu falei só que eu paguei não vou falar o preço que eu paguei 25 reais acho que você falou que não ia pagar falar o preço então porque você falou passou não vou falar o preço que falou não gente vai nada confi desconfiar mas é isso você eu não acho que ele vai puxar a mínima é grau grau na magrela hoje vai mano e a segura aqui ó só já deixei no esqueminha com a minha membragem um pouco duro vou deixar dois dedos ó você pode ver quem entra a marca freio ó vou abandonar o freio tem que ser só acelerador e é que coisa vai 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 no grau vai no você sabe né nossa senhora não sabe nem falar mano que não vai falar o português imagina inglês O que aconteceu? Se liga. Escapou a chave aqui, ó. Estourou a chave. Ih, família, moiou, hein? Olha o grau, olha o grau. Olha o grau, olha o grau. Galera, lembrando, ó. Como vocês podem ver, é um lugar fechado. Não passa carro. Prova como vai soltar nós aqui, ó. Né, nossas pessoas. Tinha um cavalo aqui que ele foi e se escondeu pra lá também, pra não colocar a vida dele em risco. Olha, o cavalo tá ali, ó. Filma o cavalo, pessoal, vem, ó. Vai tomar uma passada o cavalo, velho. Se eu não dá grau no carro, se eu não dá grau. Se eu não dá grau no cavalo. Se eu não dá grau na moto, eu já dou grau no cavalo. Ah, cortado, calma. Dá um crossfit na minha cueca aqui, ó. Minha cueca é maior que o meu shorts. O que ele quer saber dessa cueca, meu filho? Quem se importa? Ele quer saber do grau. Eu vi a cueca de cicrista. Cicrista? Cicrista, meu Deus do céu. Pergunta pra plantela se ela gostou da cueca aí de hoje. Gostou? 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 Ih, família, sem comentários, hein? Vamos pro próximo grau, vamos ver. Valendo nada. Valendo nada. Eu vou pegar minha magrela, família. Não tô sabendo aqui, não tô tentando conduzir. Que grauzinhos fracos, hein? Vai mais ou menos. Buxa mais alta aí. Esquece, família. Quase eu tô pela nós. Esquece. Esquece. Esquece, tá fraco hoje. Tá fraco. Fala a sua estragada aí. Fala a sua estragada aí. Gente, Maia S com dois A, vai lá. Segue lá, família. Isso aí. Senhora, meu Deus. Segue nós, eu sempre de volta. Aí sim, hein? Aí sim. Vai, puxa. Você não segura? Como não segura? Mas você sobe, aí quando sobe, ao invés de você manter, você já logo cai, já logo perde equilíbrio. É, família, tá com medo, família. Ai, não, tá caraca. Exatamente, dá pra mim. E o pai já não perde. Com medo de cair. E o medo? Olha a cueca de fora. Olha a carcinha de fora. Agora vai. Nossa, cadê? Agora foi melhor. É uma melhoradinha, mas pode ser melhorado. Ó, pode cortar ele. Ó, vou abrir o jogo pra vocês aqui. Elas são de prova. Eu manjo pra caramba da grau, só que eu tô escondendo o jogo, beleza? Ah, meu Deus, mentira, gente. Mentira. Essa aqui é pro meu mano mil grau, hein? Cadê o mano mil grau? Cadê o mano mil grau? É, galerinha, parte 2 agora. Vamos regaçar, hein? Aí, jovem, eu filmo a plateia aí. Você é ansiosa pro grau? Cara, manja, né, fi? Ih, morreu. Meu Deus do céu, morreu. Vamos gravar esse momento. Fala aí, Ricardo. Morreu duas vezes, mano. Duas vezes. Pode falar pros povo aí. Só morra quem tá vivo, né? É, né? Ó o grau, ó o grau. Vai, 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 vai. Pior que a primeira vez. É. Oxê. Antes é porque ainda não tinha aquecido. E agora? E agora, gente? Já esqueci. Não tem sentido. É porque é estrada de terra. Então vamos lá pra estrada. Se fosse pica, você ia ver, né? É, mano. Uou! Uou! Não pensou, por que passa na cabeça dela? Ai, 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 ai. É, é verdade, manhã. Mara, Mara, vai lá na garupa pra ser mais fácil. Esquece, família, esquece. Ô, Ricardo, fala pra ela ir na garupa pra te ajudar. Não dá grau. Uou! Ó a brincadeira. Ó, toma cuidado aí. Com o pé no chão, né? Vou finalizar o vídeo, hein? Último grau, hein? Vou finalizar, hein? Fechou? Ai, Ju. Vou passar pra cá. Não foram quantas horas? Mais duas horas de vídeo. Duas e vinte. Primeira. O timeira pra finalizar agora, hein? As carcinhas. Aí, foi. Vem todo mundo aí. Vai, papilha, vai. Faz o vídeo? Faz o vídeo? Vem todo mundo aí. Vem todo mundo aí. Se inscreva no canal.